Olá, como estão? Terminando o ano? Hoje é meu último dia de consultório em 2022. Hoje, 22 de dezembro de 2022, finalizo os atendimentos. Finalizamos as últimas altas, alguns pacientes ainda internados, mas com previsão de alta em breve. Foi um ano desafiador. Desafiador porque foram casos extremamente complexos com cirurgias longas e de grande porte que, felizmente, tiveram desfechos ótimos. Foi muito recompensador. Eu agradeço a confiança depositada por pacientes e familiares para o tratamento clínico e também para o tratamento cirúrgico de afecções malignas e benignas que nos vieram neste ano de 2022. Um ano de fortes emoções em todos os segmentos da nossa sociedade, da nossa vida. E que, finalizando agora, eu rogo que tenham, em 25 de dezembro, um ótimo Natal junto aos seus familiares. Agradeço a minha equipe, a minha equipe de consultório, assim como a minha equipe dentro do Hospital Asecamar, com meus médicos internistas e hospitalistas que estarão trabalhando nesses dias de feriado. Agradeço a minha família pelo suporte. Agradeço aos pacientes e familiares, rogando que tenham um ano de 2023 ótimo, com muito mais saúde, e saibam que têm em mim e no meu grupo um porto seguro para quando necessitarem de auxílio. Muito obrigado por tudo. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos vocês. Até logo. Tchau.